Marilheira, soledade, 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 soledade Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Para pular e na vanta Para pular e na vanta Sem necessidade Uma boca e praia Uma boca e praia Pa, 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 pa 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 Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Necesita Una boca e na vanta Una boca e na vanta Pa, 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 pa 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 Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe!